Fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força vagabundo A mim deixa de chota Soca com força vagabundo A mim deixa de chota Deixa de chota A mim deixa de chota Não fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Não fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Não fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força vagabundo A mim deixa de chota Soca com força vagabundo Soca com força vagabundo A mim deixa de chota A mim deixa de chota Soca com força vagabundo Soca com força vagabundo Soca com força vagabundo A mim deixa de chota A mim deixa de chota Soca com força vagabundo 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 Soca com força vagabundo